Boa noite, vamos de boa tarde né, boa tarde que ainda não tá de noite, eu tô ficando doida, eu tô ficando ué lelé da cuca, dando boa noite, sendo que é boa tarde ainda, são cinco horas e lá vai fumaça. Galera, graças a Deus, acabei de chegar do trabalho, mais um dia de trabalho, um dia de luta, graças a Deus, agradecer a Deus todos os dias né, Deus nos dá aí força, nos dá o ar que nós respira, nos livrar de tudo mal. Vamos lá. Galera, sempre eu peço opinião pra vocês nos vídeos, sempre eu peço pra deixar like, pra deixar os comentários, pra falar aí a cidade que você está me assistindo, pra mandar aquele alô pra vocês, peço opinião de vocês, como que o vídeo está, se preciso melhorar, então eu preciso das opiniões de vocês, se o vídeo tá bom, você também fala, se tá ruim, precisa ter uma mudança, vocês também fala, o Edivaldo sempre ele fala, o Edivaldo o vídeo é o barraco móvel aí, o Edivaldo vai deixar logo aquele abraço aí pra vocês né, pro Edivaldo, pra Jail do vídeo drone, deixar aquele abraço aí pra Elielma, que está logo aqui dos meus lábios, abraço Elielma, lembrei de Conceição agora, tchau Elma, ai ai, falar em Conceição né, aquele abraço também pra Conceição, aí a esposa de Edivaldo, também que tá me acompanhando nos meus vídeos né, você tá acompanhando né Conceição, mas é, e abraço aí pra todo mundo, abraço pra Rodolfo, abraço pra galera da Bahia, abraço pra Ricardinho aí da Cinquentinha, Ricardo da Cinquentinha, Ricardinho também jogador aí, treinador de futebol de São Paulo, abraço aí pra todos vocês dos exteriores né, que estão me acompanhando, abraço aí pra Samuel, abraço pra o Raimundo em São Paulo, abraço pro Samuel na Bahia, abraço pra todos vocês aí de Salvador, Bahia, de Quirissá, Motuípe, Santenês, Cravolândia, Jaguacuara, então vamos lá, galera então, esse vídeo, é, há uns dias atrás, é, eu tava com um J8, e esse J8, ué, não faz uma gentileza, pega aquele J8 ali, e esse J8 é 64 GB, e ele deu um desfoco, um desfalco né, na câmera traseira, e ficou muito complicado ajeitar ele, ficou um pouco assim, fosco né, ficou um pouco fosco, essa é a verdade, então eu fui em vários lugares aqui em Tubiara, e um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra, outro falava outra, resumindo, eu pensei muito bem, sabe de uma, eu vou é comprar um outro celular, comprar um celular melhor do que esse, que eu, né, eu decidi que é esse J8, um que vai aguentar mais, é, peso, conseguir mais vídeo, vai aguentar mais, eu tenho mais memória, olha, eu passei, eu tinha uns 64 GB, 64 GB, e agora eu tô com 256 GB, 8 GB de RAM, né, 5G, então é bem mais evoluído do que o outro que eu tinha, não que eu tinha não, que eu tenho ainda, é isso, então resumindo, o celular tá novo, porém, aqui ó, olha ele aqui, né, tem que trocar a película, que é de vidro, sempre eu trocava, então o celular tá bom, aí ó, ó, olha eu lá na tela, ó, aí ó, então o celular tá novo, porém ele deu essa, né, esse negócio ficou fosco, pra resumir mais, pra o vídeo não ficar muito longo, então agora eu mudei pra um Poco X4, 256 GB, né, 8 GB de RAM, 5G, esse daqui, né, é mais inferior, por tanta dificuldade que botaram obstáculo pra trocar a câmera, eu prefiro logo então mudar pra um celular melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí, sempre eu vim observando que meus vídeos, quando eu tô pilotando, sai aquela zoada, essa é a verdade, eu sei por bondade de muitos aí, que me assistem, fala, gostei, tá ótimo e tal, tal, mas, eu quero mesmo saber de vocês, que eu sentia que tava muita zoada, e o Edvaldo, ele me falou umas três vezes, ele colocou aí, colocou, né, tá aí no vídeo, que tava um barulhão, não dava pra ouvir nada, então deixa eu adiantar logo o lado, que eu já tava passando tempo, né, e aí, quando foi agora, né, ele, depois que eu postei aquele vídeo lá, eu pilotando, indo pro Sarandi, pro Vaz do Sarandi, ele falou que o vídeo tava ótimo, mas, porém, não deu pra ouvir nada, e realmente, é uma zoada mesmo de vento, eu digo, então, vamos fazer o seguinte, vamos adquirir aí, vamos pra tecnologia, aí, nós conversamos, mais uma vez, que é ele que tira pra mim, ele que faz os pedidos, né, Dena Dijá, muito obrigado, meu guerreirão Edvaldo, aí, diretamente de Moema, ele que faz os pedidos do, de tudo que eu preciso de, de produtos, aí, pelo Mercado Livre, e aí, chegou, ó, ó, chegou a encomenda, galera, galera, esse aqui vai tirar o ruído, daquele barulho, de, do vento, né, eu vou ficar todo importante, vou ficar todo, todo, eu gosto, e aí, é o seguinte, chegou, né, chegou aqui, ó, o microfone de lapela, e também, eu conversei com um amigo meu também, que é o YouTube, lá em Ubarri, e ele, tinha comprado um, porém, o dele é bem simples, ele mesmo falou, e esse daqui, é o cara, viu, ó, olha aí, galera, ó, microfone de lapela, pam, 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 ai, que bonitinho, eita, maravilha, mozinho, pega uma camisa daquela, vem botar aqui, quer pra mim, fica, botar ele na, faz essa gentileza, deixa, deixa, deixa a alminha chegar, olha aí, galera, que coisa linda, parece que já tem, já ligou aqui, não é pra ligar não, rapaz, galera, olha, olha que coisa chica, olha o microfone de lapela, aí agora, não vai mais sair aquele barulhão, né, quando eu fico pilotando, e aí sai aquela barulhinha, não dá pra ouvir eu falar, e aqui vocês vão ouvir eu falar, não vai, foi, não vai sair mais aquele barulho, né, aquela ventania, aquele barulho de vento, que vocês quase nem ouvem, então, olha aí, olha, galera, vou tirar aqui pra vocês, olha, olha que delicado, galera, olha que delicado, que coisa mais chica, alô, lindoiuço, meu irmão aí, lindoiuço, hoje eu tava mantendo contato com ele, tá acompanhando também meus vídeos aí, lá de Salvador, vai, aquele abraço pra você, e toda a família, tá bom, isso, eu vou vestir a camisa aqui, galera, ao vivo, ao vivo é assim mesmo, que é pra mostrar pra vocês, aqui, aí, ó, aí o que é que acontece, vamos lá, esse aqui, ó, vou encaixar embaixo do aparelho, ó, e essa coisinha aqui, essa coisinha linda, é, vamos lá, como é que eu tenho que fazer, é um prendedor, é, mas, ele deve rodar, né, vamos lá, peraí, como é que é mesmo, ele não roda não, não, é assim mesmo, isso é, galera, vamos ver, é, tudo tá de banda, né, ó, galera, veio dois, ficou mais, em conta, né, comprando dois, porque como o Edivaldo falou, carrega os dois, aí você tá em um lugar, né, e descarrega o outro, já tá, pra engatilhar, e aqui, ó, ó, você pega aqui, ó, eu tenho que arrumar um jeito, como é que é, não sei, eu acho que é assim, ó, né, pega aqui, aqui, ah, eu tenho que arrumar um jeito aí, eu não tô sabendo colocar esse trem não, hein, acho que é assim mesmo, e aí, ó, você larga ele aí, bota no capacete, né, não sei, acho que bota no capacete, eu vou procurar saber, tá, vou procurar saber como é que funciona, quem sabe aí, fala com o Lindovall, vocês que já sabem aí, que eu uso esses lapelas, me fala aí como é que coloca aí, por gentileza, porque, na camisa ou no capacete, aí galera, é esse aqui, ó, ó, são dois, dois microfones, é isso aí, dois microfones, e esse daqui, vai encaixar embaixo do aparelho, eu vou procurar saber, como é que funciona tudo isso aqui, né, com o Edivaldo mesmo, que é o cara que ele tá com um desse também, que ele fez um vídeo aí, vou assistir ele, e é isso aí, tô muito feliz, agora vamos partir, vamos partir pra, vamos partir agora pros vídeos, sem zoada, né, dos ventos da moto, quando eu tiver pilotando, não vai sair zoada, vai sair só a minha voz, e eu pilotando igual gente grande, e eu falando, e não vai mais ter interrupção do vento, né, porque aí vocês vão ouvir melhor, tá certinho? Então é isso aí galera, tô muito feliz, espero que vocês também gostem, né, é, acho que é assim mesmo, acho que é assim mesmo, encaixa aqui em cima, é, é, boto aqui em cima aqui, ó, é, é assim mesmo aqui, ó, pronto, vamos simbora, aí galera, aí ó, deixa seu like, deixa seus comentários, tá, deixa seus comentários, tá, a gente, fortalecer esse canal aí, beleza, tamo junto e misturado, e no mais, muito obrigado pela atenção, e é isso aí, agora o negócio vai ficar melhor, viu, vai ficar, melhor, vai ficar com mais qualidade, e até lá na beira rio, que eu filmo na beira rio, a ventania lá pela beira rio, na, no rio Paranaíba, é uma ventania forte mesmo, então eu já percebi que, às vezes ficava dando interferência, que é a zoadeira, então agora, eu vou andar com o meu, microfone de lapela, pra tudo quanto é canto, beleza? Show de bola, muito obrigado a todos, agora eu vou colocar pra carregar, e aí está o microfone de lapela, qualidade total, certinho? É isso aí, obrigado Edivaldo aí, pela gentileza, mais uma vez, como você tinha comprado, dois microfones, né, mais simples, e você constatou que, não deu certo, de baixa qualidade, e você esperou chegar a esse, que é bem melhor, e, tá aprovado, tamo junto, abraço galera, deixa seu like, deixe seus comentários, tchau, 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 tchau,